Aqui eu tenho imagens, abre aqui, ó lá, ó lá, ó lá, o Liminha do ano passado ali, né, Henry Alexandre, obrigado aí pelo, ó lá, ó lá o Liminha do ano passado aí, tomando aquele, aquela aguinha de coco, aqui ó, aqui, ó lá, aí já é o Liminha no, ali aquele dia que a gente foi ver aquele, o carro lá do, da, algum carro, né, Aí, ó, quem lembra desse dia aí, que a gente fez o, o, o RR, o Liminha Rainha, ó, bimba, ó lá, rá, fala dele, ó lá, outro carro aqui, ó, né, aqui, então vamos ver, ó, tenho várias fotos aqui no meu arquivo, ó lá, eu agora pilotando, aqui é eu com uma, com uma, com uma jaqueta estilosa, aqui é eu indo viajar de avião pela primeira vez, aqui é a montada do Lego, aqui é São Paulo, Aqui sou eu de, 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 de Juliette aí, ó, né, ó, 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 eu, eu e a, ó, eu e o Ratão, ó o Ratão, como ele tá pá ali, ó, ó o Ratão pá, né, ó, 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 pimba, ó lá, agora o cara Ratão olhou pra câmera, né, ó, ó, nossa, essa aqui, esse ângulo não favoreceu, esse aqui também não favoreceu esse ângulo, né, Ah, esse ângulo favoreceu, esse ângulo favoreceu, esse aqui tá top, né, ó lá, aí, né, tem aqui o, o bichinho, né, tudo, ó lá, ah, aqui é Sorocaba, olha lá, todas as fitolas, Sorocaba de esse Master Feminino, ó lá, Sorocaba, Sorocaba, né, God aqui, ó, eu e o Nak, hein, Sorocaba. Cara, aqui parece que eu tô gordo, galera, mas eu não tô gordo aqui não, aqui é ângulo, essa calça do Mi BR não favorece, né, ó lá, toda, aqui no, no estúdio, na, Nak gigante, ah, aqui tá gordaço, cara, tá gordaço, aqui, aí tá o Nak, aqui tô eu, eu tenho 1,70, ali tá o Nak, Roliço Roliço, você vai ver o que é roliço Ó, pimba Ó lá, galera da GC, esse aí é o XRM E o Guizão, lá na GC, ó Aí é o roll de entrada da GC Aí, pra quem não sabe Eu tirei foto com eles aí na GC, ó Pimba, ó o Fly, ó o Fly ali Ó o Fly E o Fly aqui na direita Com a camiseta do MIBR, o Liminha ali na esquerda Né, com a camiseta da GC Masters Ali Ó, tô segurando o troféu do CBCS Que o MIBR ganhou ali, ó CBCS Elite League, ó Já peguei o troféu, levantei Ali, o Fly não viu, né Eu pedi pro NAC ali tirar a foto Aí é pesado O negócio, pelos três meses Ó, eu e o Lindinho aí agora, ó lá Eu e o Lindinho, o Lindinho tá ali Com o O Que que é isso aí mesmo Okulele Né, que tem quatro cordas ali Aí tá o ratão Aqui estou eu Aqui, isso aqui já é Rio de Janeiro, né Isso aqui já é Rio de Janeiro Foi o primeiro dia que eu cheguei lá, ó Meti pra dentro Um macarrão Com Um camarão ali, ó Assistindo ali Pode, né Ó lá Ó lá Inclusive eu ganhei essa camiseta da Fúria Fiquei pedindo Falei Ô Gabs Manda aí uma camiseta da Fúria, né Na humildade Você que tá vindo aí Você não tem umas camisetas sobrando e tal Aí chegou lá Ficaram me enrolando Uns três dias lá no hotel Me enrolando Ah, tá aqui Tá aqui Não sei o que Aí eu fiquei Pá, meu Teve um dia que a Gabs chegou Bom dia pra mim É o bom dia É o Cacilda Cadê minha camiseta, né Tá de brincadeira Olha lá Ele na piscinona Ó lá Ó lá Ele na piscinona Fala dele Tava um calor Olha pra ele Ó, meu TikTok tá aqui, ó Ai, ó Vamos ver se aqui Não, não tá dando pra baixar nada Então eu vou meter uma asfotola Ó Cadê Cadê minhas asfotola Aqui É eu com a Com a galera da Fúria Quando eu recebi a camisa da Fúria Lá no hotel Olha lá Que God God, né Aqui Aqui Sou eu tirando a foto com a Gabs Olha lá Aqui É a foto que eu tirei Com a Com a Essa aqui é a Isa, né A Isa da Da Fúria também Esse aqui é uma filmagem Que eu fiz Num mirante Aqui, ó Do Rio de Janeiro, ó Eu tava ali no No mirante Ali no Cristo, ó E aí Eu fiz essa filmagem Olha Que lugar bonito Até me lembra Minecraft Um pouco Ó Ali, ó Aqui é o Maracanã, ó Ó o zoomzinho Esse aqui é o Maracanã E aqui tem uma Aqui é outra cidade Ali Eu acho que passou daqui Aqui já é outra cidade Deve ser Boa Vista Né? Deve ser Boa Vista Ó Deixa eu tirar agora Não lembro que vídeo é esse aqui Vamos ver Vou bater na porta Do vinte aqui, ó Ó Opa Olá, tudo bem? Tudo bom? Quem que é você aqui? Quem que é você? Se apresenta aí Eu sou a Julie Seu lindo aqui Ao meu apartamento Ó Estamos aqui Eu tô gravando A cara de vocês O que é você? Peraí, antes de focar nela Vamos focar em mim, tá? Eu tenho um presente pra você Tá preparada? Não, depende do que for aí Ó, vamos lá Uma Ruffles pra você Ó Beleza Um Kinder Ovo Um Ovo Bem valorizado Super vale hoje E O cookie Ó lá Então você vai me dar um cookie Um cookie, sim Um cookie E ele é o melhor que você vai comer na vida É? Aham Então tá bom Quero ver então Vamos ver Também trouxe aqui presente, ó Um presente pra mim Ó Um Guaravita Um Guaravita Nice Eu vou colocar pra gelar Porque eu fiquei sabendo que é muito bom gelado Então tá bom A Ana não gosta de Guaravita Não Eu não aprovo Então mas tem um que você vai gostar Que é o Original Guara Plus Esse aqui você vai gostar Alguma coisa mais alcoólica Guara Plus Olha lá Fica de palhaçadinha Por isso que perderam também, né? Você tá mais fofinho No quarto da vizinha agora Só que ela não sabe o que a gente tem, ó Qualquer coisa A gente tá alzada lá A 6.7.18 Eu acho Peraí de choc A 6.7.18 Aqui, aqui, ué Aqui Ué Entra aí, mô. Oi. Ué, peça. Ele não tá pelado, né? Não. A gente não é obrigado. Ué, ué, você tá filmando ainda? Ué, pode desligar, cara. Eita, preula. Aí vazou ele tudo, né? Ô, louco, meu. Pelado, que história é essa, meu? Pelado, que isso, Nazinha? Calma, né? Calma, Nazinha. Aí, ó. Isso aqui foi ontem. Isso aqui foi ontem. Eu não sei se eu... Eu não sabia onde eram as coisas. Eu fui procurando. Ó. Game XP. Vaziozão, né? É mó estranho sem as pessoas, né? Não tem ninguém, ó. Boa tarde. Boa tarde. Ó, a gente vai entrando, tipo, aqui. Vão entrando aqui. Aqui tá meio escuro, ó. Cara, uma coisa que eu aprendi no Rio é que as galeras se dão boa tarde. Aqui em Curitiba ninguém dá. Mas aí eu fiquei dando pra todo mundo, né? Porque eu percebi que tem essa manha. Aqui no Rio a galera se dá... Né? No Rio e aqui em Curitiba ninguém fica... Aqui, a gente vai entrando, ó. Não sei se eu tô indo. Ó, isso aqui a gente tá por trás. O palco tá aqui na direita, a gente tá por trás. Aí a gente vai entrando e vai vendo aqui, ó. Tipo, esse lugar que tá com suas lonas aqui, eu não sei o que que é. Era o palco. Será que é o palco aqui? Era o palco. Eita. A gente vai entrando... Isso aqui era o palco e eu não sabia. Entrando e vai vendo aqui, ó. Mas era o palco. Tipo, esse lugar que tá com suas lonas aqui, eu não sei o que que é. Será que é o palco aqui? Daí tem uns extintor de incêndio. Isso aqui tem uns botão que eu não sei pra que que serve. Ó. Vamos entrando. Tá escurão aqui pra vocês, né? Vamos entrar aqui. Vamos ver aqui o que que tem aqui. Eu acho que a entrada era por aqui. E aí? Tô gravando aqui, hein? Pode gravar. O que que é aqui? Posso entrar aqui? Ó. Olha lá os bastidores. Aqui tem uns microfones, ó. Ali é onde eles metiam o microfone na gente. Ali. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Ó aqui. Game XP. Olha aqui o palco, galera. Olha lá. Tá ali. Aqui fica os... Aí diminuíram os olhês. Vamos ver aqui. Olha lá. Foi aí, Sérgio. Aqui. E aí? E aí? Olha lá o pessoal aqui fazendo aquecimento. Tá ao vivo? Não tá ao vivo. Então vocês podem falar merda que não... Só vai cagar toda a minha gravação aqui. Cuidado aí. Cuidado aí. A gente vai atrapalhar vocês um pouquinho, tá? Relaxa. Cuidado aí. Se a gente puder pedir até pra vocês saírem de baixo... Se você puder não ficar embaixo nesse momento... Aí, nesse momento, eu tive que cortar porque foi um momento tenso. Quase caiu o telão inteiro na gente. G, ali depois, essa parte eu vou cortar porque são imagens que o telão caiu e por um segundo quase a gente não... O telão quase caiu em cima da gente, meu. Sem fique, meu. Sem fique. Não é fique, meu. Não é fique. Não é fique. Não é fique. O telão quase caiu ali em cima da fúria. Né? Quase caiu em cima da fúria. É... TT NAC? Cara... Não. Ele... Ele falou... Pô, vai ter final da Série A hoje. Daí eu falei... Bora... Bora fazer junto. Tira do contexto aí, meu. Ele tira do contexto as coisas, pô. A mais. Esse foi a mais. Empurra! Não tem como tancar as patetadas. Se bem que quando joga o CS, com sua UPS ele cresce, cresce. Empurra, empurra a linha. Empurra a live. Empurra até o PT. Empurra, empurra a linha. Empurra, cair, faz o Brasil vencer. Legenda por Sônia Ruberti